Solidariedade Desilusão é lava, que cobre tudo, amargura em minha boca, sorrisos e os dentes de chumbo, solidão, palavra, cavada no coração, resignado e mudo, no compasso da desilusão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, danço a você na dança da solidão Desilusão, desilusão, danço eu, danço a você na dança da solidão Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia, meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você na dança da solidão Quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe, uma fonte de água pura Quem beber da água, quem beber daquela água não terá mais amargura Desilusão, desilusão, desilusão Danço eu, danço a você na dança da solidão Desilusão, desilusão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você na dança da solidão Desilusão, desilusão Desilusão, desilusão Legenda Adriana Zanotto